Quando essa cultura chegou no nosso estado, as crianças não tinham o que brincar. O que é que ele imaginou fazer? Pegou-se um mamão, um mamão verde, eles colocaram duas varetinhas na cabeça do mamão e um pedaço de bambu atrás. E para completar eles, eles colocaram um pano por cima, fizeram boi de mamão. Por isso o nome boi de mamão. Quando eu era criança eu ia nos boi de mamão, adorava as histórias, tinha medo de alguns personagens. Eu nunca tinha ouvido falar de boi de mamão, nem sabia o que era. Conhecia algo sobre boi-bombá, bumba-meu-boi, de baratins, mas boi de mamão eu nunca tinha ouvido falar. E porque na verdade a brincadeira do boi de mamão é uma tradição açoriana que quem trouxe para o nosso estado foi os portugueses passando norte e nordeste que viram essa brincadeira e servem para nós aqui. De extrema importância do nosso estado e que principalmente aqui no sul do estado já estava perdendo a força. E estar hoje fazendo esse trabalho está me dando a oportunidade de não só fazer algo novo e sim relembrar a minha infância, quando eu vi o boi de mamão, que eu acho que é uma cultura nossa que está sendo um pouco esquecida. A forma como isso vai sendo construído também, das histórias, que é como se fosse uma colcha de retalhos, a gente vai vendo várias histórias que vão se juntando. Música Ele é o boi encantado, todo reciclado, com a cabeça de lado, o rabinho empinado, Curupira pegar o cachimbo do pererê, para o boi encantado acender. Quem é que chamou Curupira aqui? Eles quiseram diferenciar o nosso boi do boi do nordeste. O boi do nordeste é uma dança, a dança do boi. E o nosso boi de mamão, além dele dançar, ele tem os personagens que pegam a brincadeira. Ele acabou nos inspirando dentro do boi do Seu Zé do Boi da Faustina. Agradecendo muito a ele, porque desde o começo, quando a gente surgiu com essa ideia de fazer o boi de mamão, ele abraçou a causa, ele já é meu mestre desde a escola. Seu Zé do Boi, do Grupo Beco do Beijo, é o nosso mestre, ele que nos ensinou a brincar o boi, ele que nos ensinou a cantar. A gente tem que valorizar muito os nossos mestres de culturas populares, porque eles são a memória viva do povo, da identidade do povo, da raiz, da história. Desde 2010 que o grupo assumiu, trouxe o Foguedo, e agora, em 2017, traz a audiodescrição. A seguir, são 11 faixas que apresentam o espetáculo Boi Encantado, uma história cantada. Esse projeto, ele surge depois que já tinha um espetáculo, já tinha toda uma história do boi encantado, e de forma que ele pudesse ser acessível a outras pessoas. O projeto também quer levar o espetáculo em áudio para crianças, para que elas possam ouvir uma história, e também ter essa acessibilidade, levar o boi de mamão para todos. E está ampliando as nossas possibilidades de levar a arte, e levar a cultura do boi de mamão para os cegos, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. No caso, eu acho que o foco maior é esse, e elas podem sentir um pouco a emoção do que é a nossa cultura catarinense do boi de mamão. Além de ser inovador para o grupo, é inovador para o meio artístico, e principalmente para a cultura popular, mas não só com as músicas, mas também contando como que é a movimentação dos personagens no espetáculo. E também aquele que não conhece nada da cultura, nesse primeiro contato, ele vai poder usar a imaginação, vai poder enxergar esses elementos todos que acontecem. Então, colocar a audiodescrição do espetáculo é isso, é incluir as marcações de cena, que estão só no texto, nas falas. Então, tem um narrador que narra e fala, que de outra forma teriam dificuldades de estar tendo contato com essa cultura, com os idosos também. Nós conhecemos o professor José e a Salete, são duas pessoas que estão dando uma consultoria, onde que a gente pode melhorar a entrada das falas, para que seja melhor compreendido. Então, é de extrema importância para a nossa população, e principalmente para a população cega, para poder ver o espetáculo. Vem brincar, porque o boi vai passar. Êêêê, boi! Está fazendo um CD com audiodescrição, é algo bem novo para a gente, assim, né? Então, esse foi o desafio também de onde encaixar a audiodescrição, onde encaixar as falas, para que ficasse audível para o público que vai escutar o nosso espetáculo. E a gente teve um carinho e um cuidado muito grande em botar essas coisas, mas que não mexesse na estrutura do boi de mamão em cima. E algumas coisas vão se mudando. Eu acho que a ideia das meninas era trazer algo mais moderno, misturar um pouco ritmos, não só do boi de mamão, mas misturar com ritmos brasileiros, né? E dessa forma contemporânea, misturando ritmos, né? Trazendo um pouco das nossas vivências, de maracatu, de coco. Então, por isso que é algo para a gente ter um inovador, e ao mesmo tempo, tão desafiador. Fazendo um boi de mamão um pouco diferente, abordando também questões ambientais, que a gente está sempre carregando junto a conscientização, a preservação da natureza, né? E levar uma história cantada, né? Ter o primeiro projeto gravado num CD. O projeto Boi Encantado, o registro da cultura do boi de mamão, está sendo financiado pelo ProCult, de Imbituba, que é uma lei de incentivo à cultura, e é patrocinado pelo SCPAR, Porto de Imbituba, e além de contar com o apoio de vários parceiros da região, que acreditaram no projeto e também financiaram parte do CD. Então, o audiobook dessa história cantada do boi, ele faz com que outras pessoas tenham acesso também. E quem não viu o boi de mamão, vai ter a oportunidade de ouvir ele e ir assistindo ao mesmo tempo. Sem ver, ele vai estar assistindo. E eu torço para que o projeto tenha uma amplitude maior do que elas estão esperando. O objetivo desse projeto, desse CD, é que ele se espalhe pelas escolas, pelas instituições, e de saber que ele ainda tem um caminho bem bonito para trilhar. O Boi Encantado, uma história cantada, é para todo mundo. Pequenos, grandes. Quem pode ver e quem não pode. Porque todo mundo vê com o coração. O Boi Encantado, o boi Encantado, o Boi Encantado. Obrigado.